MÚSICA 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 Três é muito difícil de você Conseguir zerar E eu fui pra Nova York com o Ben E eu dormindo com o Ben todo dia Não preciso nem dizer Ela deu uma chapada aqui na minha cabeça E saíram lêndias Ou seja, Nova York E o Benzucão me deram essa pequena herança Mas já tá tudo lindo Maravilhoso Zerada, pouquinhas lêndias E tal Tá achando que é mole? Tem três filhos E bota os três de piolho E é isso Ah, e agora tá todo mundo zerado Se Deus quiser, ninguém mais vai me devolver filho nenhum com piolho Então Samuel, tu percebeu essa alfinetada no final? Se Deus quiser, ninguém mais vai me devolver filho com piolho? O que ela quis dizer com isso? Olha, deve ser um... Uma alfinetada pro marido, né? Pro ex-marido Mas tudo bem Vamos pra próxima então, Samuel Ó, vamos falar de um assunto sério Novas informações sobre o cantor Maurílio Da dupla Luísa e Maurílio Ele segue internado, Lili E o estado de saúde dele é grave Tá numa UTI Em um hospital lá de Goiânia, é isso? É, isso mesmo Bora, Samuel Ao vivo Até Goiânia Vamos atualizar Onde a repórter Jaqueline Mendonça Vai nos dar mais informações Boa tarde, Jaqueline Boa tarde, Liliane Boa tarde, Samuel Boa tarde a todos que estão nos assistindo Nós continuamos aqui na porta do hospital No setor chamado Jardim América Em Goiânia Onde o cantor Maurílio foi trazido às pressas Na madrugada de ontem Nós estamos exatamente a três minutos de onde O cantor Maurílio estava gravando o DVD da dupla Zé Felipe e Miguel Quando ele começou a passar mal Quando ele apresentou toda aquela instabilidade Então ele foi trazido às pressas aqui pra esse hospital E segundo o médico O qual você estava falando, Liliane Ele disse que se fosse um pouquinho mais longe desse hospital Provavelmente ele não teria escapado Meu Deus É um problema antigo que ele tinha Que tinha que meio que abandonar dos tratamentos Que é uma coisa comum, né Que as pessoas sentem bem E já dão aquela falta Só que infelizmente aconteceu isso Agora há pouco, né Saiu um boletim médico O qual dizia que O Maurílio Tá melhorando Ele saiu do estado gravíssimo E agora tá em grave E ele tá sendo acompanhado Por uma equipe multidisciplinar de médicos E disse também que durante todo o dia de hoje Serão feitos vários exames Pra saber qual é a real situação Se ele tá melhorando Se tem algum ponto que precisa melhorar ainda mais Se precisa intensificar alguma medicação O que sabe é que essa medicação é muito forte, né Que ele tá tomando aí contra essa tromboembolia E isso já atacou os rins Então agora os rins se tornam um problema Porque os rins não estão conseguindo funcionar da maneira correta E agora tá em estudo médico Se vão fazer hemodiálise ou não Hemodiálise é um tratamento doloroso É até mesmo difícil pra família aceitar Mas é o melhor Ele funciona, né Esse tratamento funciona como um rim artificial E a pessoa precisa manter Quando ele estiver aqui no hospital Enquanto ele estiver desacordado E há a possibilidade de não fazer depois Como vários outros casos já aconteceu O médico disse o seguinte A tromboembolia pulmonar É uma obstrução nos vasos da artéria pulmonar Primeiro causa um coágulo Provavelmente não em uma das pernas E pode subir pro pulmão Pro coração Ou pro cérebro E daí Essa área onde ela atinge Ela bloqueia o fluxo sanguíneo É uma doença grave Séria E que em 25% dos casos Pode ocorrer uma morte súbita Então o fato do Maurílio estar vivo É um milagre Esse hospital aqui próximo Também foi um milagre E a família tá em busca disso, né De que ele possa sobreviver Que através da fé Inclusive a Luísa Que faz dupla com o Maurílio Pediu nas redes sociais Olha gente Dedica aí 5 minutinhos Pra vocês fazerem uma oração A gente quer o Maurílio de volta Agora a gente vai assistir um vídeo Da esposa do Maurílio Da Luana Ela tá dentro do hospital Ela mais a sogra dela No caso a mãe, né Do Maurílio Elas estão acompanhando ele na UTI Elas viram ele E quem vai dar mais detalhes É a Luana Vamos assistir Gente, boa tarde Tô passando aqui pra dar um parecer Pra vocês O estado do Maurílio é grave É sim grave Mas das últimas 24 horas Ele teve uma melhora Uma melhora significativa E isso é muito bom Estamos confiantes Queria pedir aqui pra vocês O apoio A oração Os pensamentos positivos Que ele vai sair dessa situação Eu tô aqui no hospital A gente tá torcendo por ele Tá vibrando A gente viu ele E o que a gente pode fazer agora É orar Ele tá respondendo As medicações Ele tá reagindo Então vamos orar Vamos mandar as energias Que ele vai sair dessa situação Tá E não confiem em muitas fontes Que vocês veem por aí Se atentem As notas oficiais Tá Exatamente A gente tá dando essa notícia aqui Complementando o que a Luana disse A gente trabalha com informações concretas Estamos acompanhando o boletim médico Então você que está acompanhando a Record TV Saiba que essas informações São informações oficiais do hospital Então pra você que chegou agora Vamos atualizar O Maurílio Ele tava no estado gravíssimo E deu uma melhorada Agora está em estado grave Está sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar de médicos Que está conferindo tudo o que tá acontecendo com ele Vários exames serão feitos durante todo o dia de hoje Pra ver como está realmente a situação dele A saturação melhorou muito O que alegrou os médicos e os familiares Ele também agora Os médicos estão discutindo Se vão fazer hemodialis ou não Porque essa medicação forte Que ele tá tomando contra a tromboembolia Acabou atacando os rins E os rins São órgãos fundamentais pro corpo E como ele está sedado Tados desses exames Desses tratamentos Que até mesmo São tão complicados e tão tensos Mas a gente torce Para o retorno dele logo aos palcos E que a alta dele venha Ah, amanhã é sexta-feira E como Luísa e Maurílio diz É dia de sextar com S de saudade Então amanhã Essa música deles Vai tocar mais que nunca Porque a gente vai tocar Cantando e comemorando aí A alta do Maurílio O sextou com S de saudade É o grande hit da música Samuel, Liliane Obrigado minha amiga Muito obrigado pelas informações Vamos aqui torcer demais Sobe o som aí do sextou com S de saudade Enquanto a gente torce e torce Ô Lili Oi E o Murilo Benício Comprou um relógio Num hipermercado E quando a mercadoria chegou Tinha uma pedra dentro da caixa Olha só Que susto né Samuel E que preju O relógio custou Mais de 3 mil reais Samuel Uma pedra de 3 mil reais É uma pedra Uma pedra de ouro Exatamente Não era de ouro a pedra Senão estava até no lucro né Uma pedra de ouro Deve valer muito mais Que 3 mil Ah, um relógio desse chique Pois é O Murilo Benício Comprou pela internet O relógio Ficou todo empolgado E aí quando chegou O pacote na casa dele 12 dias depois do pedido Sim Dentro da caixa Tinha uma pedra Mas que barbaridade Aí claro O ator resolveu Processar a rede De hipermercados Sabe o que o advogado Escreveu no processo O que? O Samuel Escreveu a seguinte frase No meio do caminho Tinha uma pedra Tinha uma pedra No meio do caminho E aí ele disse que Em uma questão De milésimos de segundo O ator passou De uma alegria imensa Para uma tristeza profunda Ele pediu de volta O valor do relógio E mais 15 mil De indenização Mas aí foi feito Um acordo E o ator vai receber 8 mil 525 reais Em até 10 dias úteis Olha Tu vê né Se o Murilo Benício Me dá o dinheiro Do mercado E se eu quero comprar Uma pedra dessas Se o Murilo Benício Precisou processar Tu imagina Nós réis mortais Mas tá valendo Ele ganhou o relógio Mais 15 mil Tá valendo Na verdade ele não ganhou O relógio Porque Entrou num acordo E tal Mas enfim Tá bom Dá pra comprar uns relógios Com esses 15 mil Valeu Se deu bem Demais Demais Ô guria Hoje é quinta-feira Hoje é dia da finalíssima Chegou a hora do momento Fazenda aqui no Balanço Geral Roda a vinheta Ó dançando Samuel Vai Vinheta dançando Uhul Isso aí Samuel Ó nem acredito que Pô começou ontem E termina hoje Passa tão rápido Pois é Samuel E hoje tem A grande final Samuel Chegou o dia Chegou o dia Ó A Bill Aliás O Bill A Marina O Rico Ou a Solange Olha o barraco Olha o barraco Ah pois é Olha o barraco Quem vai decidir aí Qual deles vai cruzar A porteira Com o prêmio De um milhão e meio De reais Olha Sobe o som aí Sobe o som da baixaria Uhul Olha lá Samuel Olha lá Samuel Olha lá Segura lá Você tá doida Você tá maluca Você tinha coragem Samuel Aquela uma Não deu Essa aqui ó Nem deu tempo De colocar a camisa Pra lá ver o que aconteceu Me solta Me solta Me solta Você é você Maluca Respeita os outros Respeita o Dinho E a Stephanie Tá louca Olha ela querendo aparecer Com o canceladinho Respeita os outros Maluca Quem é você Ninguém te Tá na minha cara O que ela disse ali Pessoal Não dá pra falar Esse horário Ah tá Não Olha lá Rapaz É um legítimo Babado Confusão E gritaria Olha o que promete Essa finalista Pra quem quiser votar É só acessar O r7.com E votar No seu Pião Preferido Samuel Quem vai ganhar Lili Ah eu Eu votaria No Bill Eu acho que ganha O Rico Mas eu torço Pra Solange É O Rico Acho que é um Candidato Eu torço Pra Solange É uma medalhinha Como é que eu vou dizer Em respeito ao Zé Que tem todas as revistas Dela aí Eu torço pra Solange Mas acho que ganha o Rico É Eu acho que ele faz O esquema melhor Ali todo Ele agrega E desagrega É Ô Samuel E essa jogada De bebida na cara E aquele empurrão ali Olha isso Foi um drible sensacional Não é Olha Eu achei feio Viu Ah eu também achei feio Acho feio Esse negócio de empurrar De dar uma olhadinha Até é bom né É É que a gente Mas é muito feio Isso é Reprovável É É feio Não é legal Eu não ia querer Ganhar esse empurrão aí Não Nem a jogada De bebida na cara Bom Mas o Samuel Teve tudo isso Agora só tem Quatro participantes Já teve aí Barraco Confusão Gritaria Casal se separando Sem nem saber Que tava separado Hein Tá sabendo né Vai ter esses babados Também né Samuel Teve disso também É O Dinho só descobriu Que tava solteiro Quando chegou aqui fora Só quando saiu da fazenda E olha E a esposa dele Não E ele fazendo planos Lá dentro A ex Esposa no caso né E ela fazendo Realizações aqui fora É Inclusive Ela saiu de casa Não esperou nem Ele sair da fazenda Viu Ela já saiu de casa Já pediu o divórcio Ele saiu Ficou assim ó Surpreendido Acontece 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 Quando a pessoa Não se comporta Fica isolada A pessoa não se comporta Tem consequências Exatamente Tem consequências Tem que aprender Que tudo na vida Tem uma consequência Né Samuel É vero É vero Não dá Não dá Mas Samuel Fora dessas confusões todas A gente tem um recadinho maravilhoso Tá Então olha só O recadinho Que a Sorri Fácil Tem pra você aí de casa Chegou a hora De você conquistar O seu sorriso Aponte agora A câmera do seu celular Para o QR Code Aqui embaixo Eu sou a doutora Roberta Biel E hoje estou aqui Pra conversar com você Que sofre com a perda De um ou mais dentes E sente vergonha De sorrir A Sorri Fácil Tem tradição Em implantes dentários Em ajudar você A conquistar a sua confiança Com dentes fixos E de aspecto natural O implante dentário É um procedimento cirúrgico Simples Que melhora Sua alimentação E garante a segurança Do seu sorriso Não perca tempo A sua qualidade de vida É a sua maior prioridade Agende agora A sua avaliação Pelo QR Code Na clínica mais próxima De você Ou ligue 0800 600 31 30 Ou ainda Busque por Sorri Fácil Nas redes sociais Sorri Fácil Há 15 anos Conquistando sorrisos Chegou a hora De conquistar o seu Muito obrigada Doutora Roberta O telefone está na tela Não perde mais tempo Hein Samuel Não dá pra perder tempo É Ou essa menina então Não dá pra perder tempo Me conta como estão aqueles Que ficaram solteiros Dentro da fazenda Sem saber Mais detalhes desse assunto aí Ah pois é Samuel A gente estava falando sobre isso Antes E isso está dando o que falar Samuel O Dinho está arrasado Porque a Mirella Se separou dele Mas como assim arrasado E ainda saiu de casa Porque os caras Prontos Mas querem ficar arrasados Depois né Ele está arrasado Porque ela saiu de casa Enquanto ele ainda Estava na fazenda Tudo porque Dinho e a Esté Ficaram em clima de romance Durante o confinamento E a mulher dele Olhando lá fora É Olha que bonito né A Esté também perdeu O noivo Vitorigo Os dois até pararam De se seguir E não usam mais Alianças né Claro O MC Gui se queimou Com a noiva aqui fora Porque ficou de climinha Com a Aline Mineiro A Aline também Era comprometida Com o humorista Léo Lins Que trabalha com Danilo Gentili Ele pediu um tempo Agora Ela vai tentar Conversar com o namorado Para se acertar E o MC Guinho Samuel Que contou para o Dinho Que a Mirella Pediu o divórcio E o Gui ainda disse Que o noivado dele Também está ameaçado Vamos ver o vídeo Tá Já já a gente vai ver o vídeo Samuel Enquanto isso Vou continuar te contando Enquanto isso Sobe o som dessa briga Que foi sensacional Sobe o som aí Respeita os outros Respeita o Dinho E a Estéfane Tá louca Olha ela Querendo aparecer Com o canceladinho Agora vai no meu vídeo Samuel Outro vídeo Fora esse aí Sobe o som Coloca o vídeo Na tela do balanço Ah O que que ele disse Conta para a gente Então Samuel Enquanto o pessoal Organiza aqui A gente vai contando Também uns detalhes O Dinho ainda não falou Para a Mirella A ex-mulher Porque pediu o divórcio E tal Mas ele disse Que vai tentar Voltar com ela Agora tu imagina A cara da Esté Porque eu imagino Que durante aquele Aquele climinha de romance Que eles estavam dentro da casa A Samuel Ela deve ter Criado alguma expectativa Alguma esperança De que ele ficasse com ela Se separasse da esposa Não sei Vamos aguardar As cenas Dos próximos capítulos Porque virou literalmente Uma novela Toda essa situação Samuel O que que tu acha Tu imagina Olha Samuel Olha Eu não quero te botar Em maus lençóis Mas tu consegue imaginar Se tu fosse para um confinamento E aí quando tu saís Tu descobrisse que estava solteiro Bárbaro Deus me livre Uma coisa dessas Mas eu ia me comportar Direitinho lá Tem mais essa Ah eu tenho certeza disso Tem mais essa Tem mais essa Eu tenho certeza disso Agora Ficou muito complicado ali Para ele né Deu causa para tudo isso Enfim Mas de qualquer forma Ele estava lá fazendo planos Ai quando eu saí Nós vamos fazer isso Nós vamos fazer aquilo E ela já estava fazendo Umas coisinhas ali E ela já fez Já tinha resolvido tudo Até porque é o seguinte né A pessoa não pode ficar Em clima de romance Com outra Dentro de um confinamento Enquanto é casada aqui fora Quer dizer Poder pode né Mas vai resultar em separação Mas está todo mundo assistindo Aqui do lado de fora Pois é Se fizesse as escondidas Já seria reprovável Errado E fazendo coisa errada Com todo mundo ver Não tem outra Não dá para esperar outra coisa Sabe que a gente Eu quando converso Com as minhas amigas E com o meu marido Também sobre esse tipo de assunto A gente fala o seguinte O que muda a situação Não é se alguém está Dando em cima de ti É como tu reage né Samuel Ah pois é Se alguém der em cima de ti E tu reagir com normalidade Com respeito Está tudo certo O problema é se tu Corresponder né Dar abertura É aí sim Aí fica ruim para o teu lado Ali sim Ali sim Para o lado de qualquer um Agora vai pegar fogo Hoje a noite Essa finalíssima da fazenda É isso mesmo Olha essa briga Essa discussão Essa jogada ali Olha isso Tudo vai repercutir demais Vamos ver o vídeo Mas coloca desde o começo Largando isso Sabe o som Sabe o som Do palavrão Isso Tu está maluco Você está doida Você está maluca Você está metendo louco Quem é você Você está metendo louco Com os outros Está doida Respeita a festa Quem é você Quem é você Resolta Você está maluca Respeita os outros Respeita o Dinho E a Stephanie Está louca Olha ela querendo aparecer Com canceladinho Respeita os outros Eu não consegui entender O que ela disse ali Tentei fazer a leitura Dela Não consegui Só conseguiu Vai tomada Não sei o que Qual a bebida Que ela disse É né Qual era o drink Tomate Salada de tomate cru Ah bom Agora está Faz sentido mesmo É Só pode ser isso Só pode Ô Samuel Agora vamos sair do barraco Não está bom Eu gostei de ver essa imagem Tu gosta de barraco Claro Só esquenta Para finalismo Esquenta É Esquentar esquenta Mas sabe o que também esquenta Samuel Samba esquenta Samuel Samba esquenta Ó Esquenta o corpinho E hoje eu trouxe um vídeo Mais um vídeo inspirador Para ti Samuel Antes do vídeo Só vou lembrar o pessoal De nos seguirem também Nas redes sociais Arroba Record TV RS Oficial E agora Roda o vídeo aí Como é que é o Instagram O Instagram da firma Qual é a mesma Arroba Record TV RS Oficial Não foge do assunto Samuel Olha aí ó Vai lá Para tu aprender Samuel Tá Ô Liliane Vamos fazer uma coisa Vamos combinar uma coisa Vamos Tu tem que trazer Alguém que faz um passinho Mais fácil para mim Liliane Não Eu vou trazer uma pessoa Para te ensinar melhor Samuel Acho que eu não estou sendo Uma boa professora Eu também acho É Ô como assim que também acho Tu já me coloca profissional Aí da dança Não tem como Olha aí Tchê Mas Samuel É que eu te Meço assim A régua A tua régua é muito alta Não Mas eu admito Que eu quero estar lá embaixo Não posso te Colocar a régua lá embaixo Não pode colocar Eu permito Não dá Não tem condições Mas ô Samuel Esses vídeos são Para tu te inspirar Samuel Mas esses Só me decepcionam Não está dando certo Porque eu vejo uma coisa Que eu não vou alcançar nunca Na minha vida Vai sim Samuel Quando tu começou A estudar jornalismo Tu não sabia Que tu ia ser Apresentador do Balanço Geral Na Record TV É diferente Hã? Eu não preciso dançar Para apresentar jornal É Até porque você precisasse Estava lascado Ô Lili Alguém mais fácil Por favor Tá Vou providenciar Para amanhã Que é sexta-feira então Não para Não para sexta que vem Mas sexta que vem Eu não vou estar mais aqui Samuel Vamos ficar agora com a novela Prova de amor E às seis da tarde tem o Cidade Alerta com Voltaire Porto E na sequência tem o Rio Grande Record com a Simone Santos Muito bem Samuel Agora vai lá Até amanhã Vamos lá Vai Vai Tchau, tchau.